Com influência de vários países da Europa e uma temperatura que é o paraíso de uvas de todas as índoles, a África do Sul veio sorrateiramente tomando esse protagonismo, dando inveja em vários produtores. Também, né gente, com cada wine barzinho fofo, trenzinho que para de deguste em deguste, enotecas de todos os tipos. Me passa o saca, 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 rolha que a gente vai se jogar nesse mundo do baco sul-africano. É delícia! Se beber, não case e muito menos dirija. Não precisa nem falar, né? Quer dizer, é sempre bom lembrar, principalmente aqui na África do Sul, que as mãos são todas trocadas e dá aquela confusão. Mas é lógico que o povo ia achar uma solução muito maravilhosa, muito fofa, para você voltar para casa na maior segurança depois dos gorós. Cadê meu bonde? Esses trilhos estavam dando sopa por aqui depois de terem sido desativados nos anos 90 e depois de muita atividade no século XX. Aí, em 2012, tiveram a genial ideia de transformar esse vagão duplo em uma atração turística e, obviamente, bombom. Na verdade, é você que faz a sua programação. Em cada uma dessas vinícolas, o trenzinho faz uma parada que vai de meia hora a uma hora, dependendo da linha. Perdeu o bonde? Toma mais uma e pega o próximo. Ai, que delícia! Hello! Cheers! Olha que delícia, eles vão servindo. Uma dosezinha para você já ir entrando na vibe. Que delícia! Um bonde chamado desejo de tomar vinho. É o meu bonde. Você não precisa, necessariamente, despencar de carro por quilômetros até uma vinícola para curtir um bom vinho sul-africano. Aqui em Cape Town, pertinho do centro, você pode fazer uma degustação toda trabalhada na sustentabilidade e ainda encaixar vários programas no mesmo dia. Olha o Belchior, olha o vinho do Belchior. Gente, olha a versão da catuaba deles, que coisa maravilhosa. Cada um tem a sua catuaba, não é mesmo? Sabe aquele rótulo? Imagina no carnaval isso aqui. Curto e não a vinícola? Curto, mas adoro. Uma coisa mais centrinho da cidade, dá para fazer vários programas. Aqui tem o Gardens, ou Jardins, daqui de Cape Town. Várias baladinhas, restaurantes ótimos. Dá só para ficar ali também, vendo a vida passar, o movimento acontecer, o carro indo, o carro passando. Adoro. Você já parou para pensar com quantas uvas se faz um barril de vinho? Pois então, colega, com algumas, muitas. E o que acontece com os restos mortais dela? Com o caroço, com o cabinho, com o bagaço, com a casca que foi violentamente pisoteado e deu tudo de si para se transformar nesse néctar dos deuses. Então, ela vira a grapa, uma prima do vinho que é uma chapuletada na cabeça. Os caras da destilaria Wilder são tipo os poderosos chefões da grapa local. Além de terem sido a primeira destilaria particular do país, eles já ganharam mais de 70 prêmios e medalhas. Rola de visitar a destilaria, ver o processo artesanal de produção e brincar de fazer o próprio gin. Você mistura a base de vários gins deles e leva a garrafa com a sua receitinha para casa. Quem dera a vida fosse uma eterna vernissagem. Tem coisa melhor? Você toma um golinho, sacode um vinho, olha uma obra, sacode mais um pouquinho, faz uma cara de intelectual. Eu estou no Nine Barrels Wine Bar, em um bairro super descolado aqui em Joanesburgo e vou viver esse sonho em toda a sua plenitude. E essa aqui é a Agog Galeria, que está sempre rolando alguma exposição rotativa. Eles mostram a galera famosa, mas privilegiam principalmente a galera da periferia. A galera carente que está precisando daquele up e gerar um buchiche. Tá tudo muito bom, tudo muito bem nesse meu tour vinístico pela África do Sul, mas cadê aquele faz-me rir? Aquele faz-me borbulhar? Sim, eu estou falando das borbulhas de amor, daquela bebida igual a que fazem na França, que começa com champ e termina com anje, mas não pode ser chamada assim. Ai, que delícia! Borbulhas de amor, sinto notas de quero uma garrafa. Essa vinícola é a Grandes Provences. Eles oferecem uma degustação de MCCs acompanhada de ostras. Olha que delícia! Geralmente, essa degustação é feita ao ar livre, em contato com a natureza, embaixo de carvalhos e olhando para um jardim cheio de esculturas. A degustação inclui três tipos de MCCs e três ostras. Atenção, atenção, beatos e beatas do meu Brasil, da religião da Sagrada Uva. Essa vai para vocês, porque eu já fui em vinícola, já fui em bar, restaurante, precisava dar uma passadinha numa catedral local, né? No caso, eu vou orar para Baco. É um pouco profano? Talvez. Mas é um bafo. Bafo de vinho. O complexo em volta dessa catedral tem 22 hectares. Para você que não tem muita noção de tamanho, um hectare não diz muita coisa, pensa. São mais de 30, 30 estádios de futebol. É muito vinho. E para dar uma equilibrada nesse episódio, vou me jogar numa harmonização de brandy com chocolatinhos. Minha glicose fala obrigada. Olha que bonitinho, um para cada. Sinto notas de ovo de Páscoa, sinto notas de brigadeiro de colher, sinto notas de cirrose. Ai, gente, não sei, mas não tem horas que parece que o grande amor da nossa vida não nos supre mais, sabe? É bom dar uma variada, assim, não é ele, sou eu. Gente, eu estou falando de vinho, mas às vezes é bom variar, né? E hoje, hoje tem, viu? Ui, que loucura! O Leopard Bar fica nesse hotel podre de chique chamado 12 Apóstolos, que tem esse nome por conta dos 12 morros que costeiam aqui a região. Apresento-vos o Strawberry Blanc, que é basicamente suco de morango, Sauvignon Blanc, finíssimo, um apertinho de limão. Olha que riqueza, curti um pôr do sol. Aqui na frente, esse é o lugar mais ensolarado da cidade inteira. O sol se põe aqui, ó, loxo. Essa é a mistura da África do Sul com a Tailândia. Já que a gente não pode lutar contra a globalização, bora aproveitar o que atende melhor. Bora fazer um passeio de tuk-tuk por essas vinícolas lindas de French. A galera vem pra curtir essa região mais ruralzinha, ao pé da montanha Chamonique. É um desbunde, olha esse visual. Mas também vale a pena dedicar um tempinho à rua principal, que tem um monte de lojinha, construcõezinhas francesas super charmosas. Mas se eu fosse você, dedicaria tempo mesmo a esse rolê das vinícolas. São dois tipos. O primeiro custa mais ou menos uns 60 reais. Você para em três vinícolas, dá mais ou menos uma hora pra cada. Mas o que eu acho que vale muito a pena é o de 100 reais, um pouquinho mais caro, mas você vai sem nenhuma pressa em cinco vinícolas. Fica o tempo que quiser, o tuk-tuk espera, e é uma mais deliciosa que a outra. Uma das fazendas mais antigas da região de Stellenbosch, que tá aqui há centenas de anos, é também uma vinícola bafo. Um hotel com dois restaurantes e um spa, além da horta mais babilônica, que você já viu na sua vida. Pode anotar a Babylon Story como um pit stop fundamental na sua tour pela região. Gente, tá muito puxado pra mim aqui na África do Sul. Não aguento mais ver paisagens lindas, bucólicas. Vou ter que dar uma descansadinha agora e dar aquela abastecida, assim, naquele vinhozinho, só pra relaxar um pouco. Vamos começar, então, passando por todo esse pantone, um branco pra abrir os trabalhos. Se eu te convidar para um belo queijos e vinhos, você vai achar que eu tô possuída pelo espírito de uma tia dos anos 70. Mas calma, se eu te disser que esse queijos e vinhos envolve o maior meme de cabras da história da internet, você vai me agradecer. Vamos, então, para a história desta gênia que é a real oficial, Verified, com o selinho azul, Goat Tower. Parece que tem outra em Portugal, mas essa aqui é a de 2012. Nessa era paleolítica, o dono aqui da Fairview Winery teve essa ideia genial de construir essa torre apenas pelo bel prazer das cabras. Ou seja, para o nosso também, porque se faz a felicidade das cabras, a gente dá um like. Cabras hipsters maravilhosas. Bora provar o queijinho de vocês? Vamos! Que começa, então, o berro das cabras no meu estômago nesse rolê que vai ser, gente. São seis tipos de queijo, muito bem harmonizados, com um vinhozinho tinto feito aqui, obviamente, todo, seguindo na temática das cabras, do rótulo, a degustação. Ah, aliás, os vinhos daqui, eles são conhecidos por serem mais apimentadinhos. Nossa, é super aromático. Combina mega com os queijos de cabra, olha. Meus parabéns, cabrinhas, sucesso de crítica e público, porque é uma delícia, gente. Vou ficar por aqui, tá? Por favor, me deixem aqui com os meus queijos e vinhos. Não me julguem. Beijo. Cheers. Beijo. Beijo. Beijo.